Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre as frutas natalinas ou aquelas frutas que nós consumimos em maior quantidade nos finais de ano, na época do Réveillon, do Natal. Do ponto de vista médico, a gente pode dizer que as frutas são quase que um remédio natural. Todas elas têm grande quantidade de vitamina, todas elas são fibrosas, principalmente na casca da fruta. E a gente sabe que tudo isso é muito importante para a saúde intestinal, para a saúde cardiovascular e para a nossa estabilidade mental também. Por outro lado, a gente não pode se esquecer que muitas frutas têm um teor calórico aumentado ou, às vezes, um teor de acidez aumentada. E é nesse ponto que eu queria tocar com vocês para alertar e dar algumas dicas sobre as melhores frutas. No final de ano, geralmente, a gente enfrenta uma temperatura quente no Brasil. É um verão mais rigoroso, então muita chuva e muito calor. Então, a ideia e o ideal seria que realmente a gente consumisse frutas ricas em água. E aí eu quero dar alguns exemplos para vocês. Frutas que são, assim, predominantemente compostas por água. Melancia é um exemplo clássico. Mais de 90% da melancia é água. Além de muita fibra, mas água em mais de 90%. O pêssego, riquíssimo em água também. O abacaxi, uma grande quantidade de água. Aí vocês vão dizer para mim, mas eu tenho gastrite, eu não posso abacaxi. Então, a gente tem que pensar também, sempre no teor de acidez e no teor de água. Abacaxi é mais ácido. Você deve, então, priorizar, talvez, o pêssego e a melancia. Para quem não tem essa dificuldade digestiva com abacaxi, você pode distribuir mais. Melancia, abacaxi e pêssego. Lembrando que o pêssego é uma fruta muito consumida, tal como a melancia, no final de ano. Por outro lado, existem frutas com o teor de açúcar aumentado. São frutas com açúcar natural. Não é um açúcar artificial. Mas, por outro lado, esse açúcar natural, se o consumo for muito grande e a gente considerar que a pessoa é diabética, hipertensa, tem colesterol elevado, tem algum antecedente cardiovascular mais sério, nós também temos que evitar. Algumas frutas que possuem um teor calórico a se considerar e, em função disso, a gente deveria consumir com mais cuidado. Então, o tamarindo, seja a forma natural da fruta ou o próprio suco, a laranja, lembrar que uma laranja tem ali em torno de 50, 60 calorias. E o problema não é uma laranja que você consome, o problema é, muitas vezes, você fazer suco com 10 laranjas. Então, você escolhe as 10 melhores laranjas do saco, faz aquela jarra de suco. Aí você tem que ter em mente que você utilizou 10 laranjas, cada uma com 50 calorias. Você tem ali um pool de calorias de quase 500, 600 calorias e, desse conteúdo, você vai tomar o seu suco. Então, muita atenção em relação à laranja também. Uva. A uva é uma fruta maravilhosa, riquíssima em fibra, produz o vinho. O vinho é um protetor cardiovascular, só que a uva em si tem uma grande desvantagem. Ela é rica em frutose e ela costuma ser ácida. E outra questão interessante em relação à uva, dificilmente você come um, dois gominhos. Você come um cacho, dois cachos, porque realmente é muito gostoso. E ali reside o perigo. Você pode estar consumindo uma grande quantidade de ácidos e também de frutose. A frutose, ela pode ser transformada em ácido úrico no nosso organismo. Então, às vezes, uma pessoa pode ter ácido úrico acumulado em decorrência de um consumo exagerado das uvas. Então, também muito cuidado com as uvas. Em último lugar, eu colocaria alguns cuidados em relação às frutas oleosas. O coco, a manga e o abacate. Não no sentido do óleo vegetal ser nocivo ao coração, ao cérebro, à saúde. Ao contrário, são óleos extremamente benéficos, só que são óleos calóricos. Então, muito cuidado para quem está com sobrepeso, cuidado com quem tem diabetes, cuidado com quem está com seu colesterol descontrolado. Porque, muitas vezes, abusar dessas frutas pode fazer o efeito contrário do que a gente imagina. Se você tiver que escolher, dê preferência as frutas cítricas. Então, abacaxi, limão, a laranja com um certo cuidado. As frutas com maior riqueza de água. O próprio abacaxi que eu citei, mas a melancia, o pêssego. E também, se possível, aumentar o consumo das frutas vermelhas, que são ricas em um poderoso antioxidante, que melhora a circulação sanguínea, melhora a memória e que a gente encontra nas frutas efetivamente vermelhas. No morango, na amora, no mirtilo, na ameixa, na cereja. Ou seja, nessas frutas que são mais tradicionais do final do ano. Então, aproveitem as frutas, porque, como eu falei, são remédios naturais. Mas entendam que existem essas particularidades. E, de acordo com a condição de saúde de cada um, a gente deve saber qual que eu vou utilizar e consumir em maior quantidade. E, de acordo com a condição de saúde de cada um,